A situação do zagueiro Igor Rabelo no Atlético permanece indefinida e segundo o Jorge Lopes, cansado, o jogador até topa renovar, mas terá que rolar um aumento salarial considerável. Tá na tela pra vocês aí, ó. Igor Rabelo topa a renovação com o Atlético, mas quer uma grande valorização salarial, já que hoje está muito abaixo dos outros quatro zagueiros do Galo. André Cury, empresário do jogador, acredita que ele será titular do Atlético em 2023 e poderá ter grande valorização. Eu também acredito. Acho que se o Igor Rabelo ficar pra próxima temporada, se o Atlético não comprar um grande zagueiro, o Igor Rabelo será sim titular do Atlético. Agora, o Galo também precisa se movimentar e minimamente fazer uma proposta pro zagueiro. A informação do meu grande amigo jornalista Tiago Fernandes. Tá na tela pra vocês aí, ó. O Galo, por sua vez, é cauteloso em relação ao jogador. O clube não fez oferta para a sua renovação e reconhece a possibilidade de saída para o Murumbi. A diretoria aguarda uma proposta pelo defensor de 27 anos. Bom, sobre esta possibilidade do Atlético receber uma proposta pelo jogador, vale ressaltar que o Rabelo já jogou contra o Brasiliense na Copa do Brasil. Então, acho que é um fator a menos para o Atlético conseguir negociar o jogador, uma vez que ele não poderia atuar na competição por outra equipe. Você, torcedor atleticano que tá me assistindo agora, você renovaria com o zagueiro Igor Rabelo? 27 anos, 1 metro e 90, 3,5 milhões de euros, segundo o Transfer Market. Coloca nos comentários que, como sempre, eu faço questão de ler a sua participação. E aí, torcedor? Tá curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então, faz o seguinte. Já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento e presta atenção, hein? Vou deixar pra vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar pra vocês mais um corte pra você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também, se inscreve no meu canal, o canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein!